O prato que eu hoje vou fazer é uma caldeirada à pescadora. O embarque já começou e estão todos convidados a subir a bordo. Vamos descobrir os maravilhosos sabores do oceano. Temos aqui o peixinho. Ah, calhau! E ostras. Atracamos no Casa e Cozinha, nesta tarde de sabor, com receitas que vão do mar diretamente para a tua mesa. Tu percebes disto. Só tens de aproveitar esta viagem. Especial Mar e Cozinha. Dia 20 de maio, no Casa e Cozinha. Inspiração para a vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.